Jogo perigoso, esse filme se trata da história de um construtor com dívidas astronômicas Ele descobre ter um câncer no cérebro, inoperável, quer dizer, não tem cura galera E com poucos meses de vida, ele quer amparar sua esposa economicamente, sabe por quê? Porque ela está grávida, então o cara quer deixar um dinheirinho pra ela Então, ele convencido por um empresário, ele entra em uma espécie de jogo Porém, esse jogo não é nada daquilo que ele esperava